Bom gente, eu sou o Sérgio e você está no canal Curto Duas Rodas. Esse vídeo aqui vai ser um complemento do vídeo passado. Estava me lembrando de fazer esse comentário com vocês. Então hoje, dia 19 de dezembro, vamos falar sobre esse assunto que é para você tomar cuidado com a polícia e com os bandidos. E principalmente com os bandidos. Então vamos nessa? Mas antes disso, gente, vamos fazer uns agradecimentos a todos os inscritos e inscritas do canal. A você que sempre está comentando aí nos vídeos, muito obrigado mesmo. Queria agradecer aqui, essa listinha aqui que eu fiz. O Coelho Silva, que ele pediu para verificar o áudio dessa câmera. Coelho Silva, essa câmera eu não sei porquê, ela só grava desse jeito. Eu já tentei mexer. Para quem escuta no fone de ouvido, ele vai sair o som só de um lado. Só que no meu celular eu escuto nos dois, porque dá para mudar. Francisco Santos, grande abraço Francisco. O Rafael do canal Observando, ele veio aqui hoje na barbearia. Adeildo Silva, que é inscrito do canal. Muito obrigado, Adeildo, por fazer parte desse canal. Adeildo e o Léo, eles estão em Pernambuco. Então, gente, o Léo tem canal aqui no YouTube. Viver o Lado Duas Rodas, dá uma conferida lá no canal do Léo, que ele está gravando em Pernambuco. Ah, também mandou um abraço para o Jack. Grande abraço, Jack, ele vai viajar. Grande abraço. Faça uma ótima viagem. Tenha muito sucesso nessa viagem aí de moto, com uma moto pequena, com uma moto de baixas cilindradas. E o que você vai falar hoje, Sérgio? Como eu falei que era um complemento, como eu falei que era um complemento do vídeo anterior, é o seguinte, gente. Vou dar uma dica aqui para vocês. Vamos falar primeiro, tomar cuidado dos ladrões. Final de ano, pelo menos aqui na periferia que eu moro, né? Tá bom da serra? Gente, tem muito roubo de motos. Para quê? Os moleques usam essas motos, não essa, qualquer uma, para tirar o escapamento e ficar zoando com as motos. Então, tenha muito cuidado com roubo e furto de moto e carro. Não só moto, é moto e carro, gente. Tenha muito cuidado. É bom você colocar um seguro na moto. Se você não tem seguro, coloque um rastreador, que é um pouquinho mais barato. Não tem para o rastreador? Coloca um alarme. Não tem para o alarme? Coloca um sensorzinho de presença, que é mais barato. Então, tem algumas formas para você se proteger um pouco de assalto. Quando for deixar moto parada, não deixe moto parada, gente. Em lugares assim como essa rua, deserta, que não passa ninguém. Claro, passa carro, mas é uma rua deserta, tá? É uma rua fácil dos ladrões levarem. Se você não puder estar pagando estacionamento, deixe sua moto no lugar que tem um pouco mais de movimento. de gente na frente, tá? E tente sempre deixar sua moto com algum tipo de cadeado na frente, na corrente. Algo para dificultar que os bandidos levem, tá? Que eles roubam demais nessa época de ano. E é só mais para ficar zoando com sua moto, ficar zoando com seu bem. Ah, Sérgio, por que a polícia? É, a semana passada teve um puta de um comando aqui, aonde eu moro. Quase em frente à barbearia, gente. Então, você que anda com pneu careca, eu vi gente só por causa do pneu careca. Não estava de acordo com as regras, então a polícia levou, cara. Então, por causa de um pneu careca, você perdeu a moto. Então, tome bastante cuidado com o comando também, viu? Não que eu estou falando que a polícia está fazendo coisa errada. Não é isso. Eles estão fazendo o serviço deles, tá? Tem muitos policiais que têm motos aí. E eu acho que ele nem queria estar prendendo sua moto. Mas como eles estão fazendo a obrigação, então é muito bom você ter cuidado com esse tipo de coisa. Para você não ficar sem sua moto no final do ano. Faz bastante comando, tá? Aqui perto do bairro, aqui já foi feito três comandos grandes. Eles levaram bastante motos. Claro, que tem motos aí que é... Não é só pneu. Tem motos aí que é roubada. Tem motos que são clonadas, como a minha foi. Vou até colocar o vídeo, tá, gente? Tem um vídeo aqui para sair. Clonaram a minha moto outra vez. Outra moto minha, tá? Mas eu vou falar isso no vídeo. Fique esperto aí com o negócio de clone. A polícia foi lá em casa. Era 1h20 da manhã. Mas isso aí eu vou falar no próximo vídeo para vocês. Beleza? Então tome bastante cuidado. E não ache ruim se a polícia te para não, cara. Se você tiver tudo certinho, tudo em dia. Meu, é muito bom ter várias motos e carros da polícia. Porque quanto mais carros de polícia e motos, mais difícil vai ter roubo, vai ter furto de veículo. Tá bom? Então, eu sei que para muita gente a polícia é chata, a polícia faz coisa errada. Mas para mim, cara, que ando certinho, que pago meu... Quem ando certinho? Eu não acho ruim. Tá bom? Então tome cuidado com a polícia aí, porque tem muita blitz agora. Tem muito... A polícia para demais. Final de ano. E é esse o recado. Então tome bastante cuidado com a polícia e com os bandidos. Então é isso aí. Grande abraço a todos. Estamos aqui na periferia de Itabuão. Jardim Salete. É uma pior que eu considero aqui a periferia Itabuão da Serra. Itabuão da Serra. Toma bastante cuidado. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, gente. Vamos trabalhar agora para pagar as contas. E fiquem todos com Deus. Fui. Grande abraço a todos. E tchau.